Oi gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre mim e também sobre algumas coisas que talvez você também esteja precisando ouvir. Pra quem não me conhece, bom, eu sou zootecnista e veterinária. Eu realizei um grande sonho, porque eu sempre quis ser veterinária. E agora, né, eu trabalho nas áreas de reprodução, nutrição, trabalho com psicologia animal também. E eu tô aqui pra falar pra vocês que durante grande parte da minha vida eu pensei em desistir, né? E depois também eu tive um tempo com depressão, depois eu superei. Aí eu tive uma perda muito grande, que aí eu tive uma recaída e tô superando também. E agora eu tô aqui pra mostrar pra vocês que nem sempre vai ser fácil, né? Só que você não pode desistir dos seus sonhos. Você tem que lutar, você tem que ir atrás, você tem que fazer o seu máximo. A gente sempre vai ter altos e baixos, né? Isso é coisa da vida, a vida é assim. Só que você tem que ter fé, você tem que acreditar em você. Agora a minha psicóloga vai ficar até orgulhosa de mim. Então sim, agora eu voltei, né? Estou voltando. Estou conseguindo voltar. Então eu fiz esse vídeo, principalmente, pra mostrar pra você que eu sei que tem alguém aí que vai tá precisando ouvir isso. Se esse vídeo apareceu pra você, é porque você tá precisando também. E eu fiz ele pra mostrar pra você que você também é capaz. E você também vai conseguir. A gente vai superar tudo isso. E vamos conseguir realizar tudo que a gente sonha. Conseguir chegar lá onde a gente quer. E eu tô conseguindo. É um passo de cada vez. Nós vamos conseguir também. Você vai conseguir também. E o mais importante tem a fé. A fé move montanhas, né? E Deus é muito maior do que você pode imaginar. Independente de qual religião você seja. A gente tem que acreditar que Deus é muito maior do que tudo isso. Então com fé, você vai conseguir também. Tem dia que é muito mais difícil do que parece. Tem dia que você vai pensar em desistir. Tem dia que você vai querer chutar o balde. Você pode até chutar. Só que chuta ele pertinho, né? Pra você conseguir pegar de volta. Então você precisa viver o ruim pra saber o que é bom pra você. E só assim você vai conseguindo construir algo melhor. Talvez você vai falar. Ai, o que essa doida aí tá falando? Não sabe de nada. Eu já fui assim também. Eu criticava todos os vídeos motivacionais. Eu odiava isso. Odiava. Eu falava e duvido que é tão fácil assim. É, e realmente não é fácil. Não é nada fácil. E é por isso que a gente precisa de ajuda, né? Porque sozinha a gente não consegue. Então você precisa de ajuda também. Tá? E acredite nisso. Acredite que é possível mudar. Independente de qual seja a mudança que você quer fazer. É possível. Agora a minha psicóloga vai ficar até orgulhosa de mim. E aqui, talvez alguém fala, né? Que é um pet shop pequeno. É só um consultório. Que não vai dar certo. Pra pôr você no negativo. Tem muita gente que faz isso. Sim, é pequeno. Só que é o que importa pra mim hoje. É o que me deixa feliz hoje. E você tem que ser feliz. E principalmente ser grato. Com o que você tem hoje. Eu sou feliz com o que eu tenho hoje. Porque antes eu sonhava em ter isso. E eu realizei o meu sonho de antes. Aí agora, claro, eu sonho com outras coisas também. Eu sonho em crescer, né? Em ter um pet shop maior. Uma clínica maior. Então é um dia de cada vez. Hoje eu sou feliz com o que eu tenho. Amanhã eu posso ter outra coisa. Então tem que pensar no seu presente. O seu presente que vai te deixar feliz. Sem preocupações com o futuro. E sem ficar pensando no passado. Isso impede a gente de fazer muitas coisas. Impede a gente de crescer. Cada dia. Cada degrau. Olha só. O meu sonho era ser veterinária. E olha onde eu cheguei. E alguns dias eu posso ficar triste também, né? Só que aí a gente supera. Igual a gente sempre consegue. Sempre superou. Então se a gente pode sonhar. A gente também pode realizar. Então não desista do seu sonho. Ele vai existir um dia ainda. Se você lutar por ele. Eu sonhei um dia em ser veterinária. Então eu sou a melhor veterinária que eu posso ser. Você é o melhor que você pode ser. Você tem que ser sempre o melhor. E acreditar nisso. Porque aí tudo dá certo. Tá? Se você não acreditar em você. Ninguém vai acreditar. Você vai chegar lá. Assim como eu. Como todo mundo, né? Todo mundo. Todo mundo vai chegar lá onde você sonhou. Então não desista. E agora eu já falei demais, né? Então vamos lutar, gente. Vamos lutar. Porque a gente é capaz. Tchau. Tchau.